A gente está aqui com o professor Reginaldo Carlos, que é professor de História aqui da escola, que participou também da palestra política que teve ali no auditório. E eu queria que o senhor falasse. O que você acha da corrupção dos governos anteriores? A gente tem um problema histórico específico, no caso do Brasil, com a corrupção, que a gente consegue encontrar elementos em toda a nossa história política. Especificamente após a ditadura, a redemocratização, a gente teve dois grandes movimentos em que a gente consegue caracterizar a corrupção. Vamos dividir em dois blocos. O primeiro é o combate moral à corrupção, mas que não se alastra além da palavra moral, da reclamação moral. A gente teve, como caso do combate à corrupção, como campanha presidencial do Colo de Mello, do Fernando Colo de Mello, que garantia à população que ia caçar marajás, que ia combater a corrupção, que ia cortar gastos públicos a partir do aparelhamento de Estado, que é uma coisa que acontece na nossa história, mas que na prática pouco se fez. O que você acha da corrupção dos governos passados? Amém. A lei tem que ser feita para todos, só que dentro do sistema não é feita para todos. Algumas pessoas, de certa forma, têm uma prioridade das quais eles mesmos fazem, só que não é para ter a prioridade. A lei é para ser feita para todos. Exemplo, se um cara rouba uma galinha, um cara pobre, a lei vai ser pegada para ele, só que para os políticos, ricos, que estão lá em cima, que têm contato com o jeito do sistema judiciário e do sistema político, não vai ser. Temos dois governos que foram caçados, o Fernando Colo e a Dilma Rousseff, sabendo que a corrupção no Brasil não é só política. A gente foi ensinado a ter isso, a ser corrupto. Por exemplo, corrupção não é só aqui hoje no Brasil, a gente não só tem na elite, né? Porque a gente é corrupto. Quando você furou a fila, você está sendo corrupto. Quando você cola na escola, você também está sendo corrupto. E a gente gosta de fazer isso, a gente não vê isso de uma forma errada. Só que a gente não tem que mudar só a parte política do nosso país. Aquela elite ali política, a gente tem que mudar quase toda, praticamente, para acabar com isso. Porque eles são as pessoas que nos representam e que administram o país, né? Só que eles não estão administrando o país para o todo. Eles estão administrando só, tipo, para a panelinha. Isso é uma coisa que deve ser mudada. Mas também a nossa forma de agir, a corrupção mínima que acontece no dia a dia, que a gente não percebe, mas é corrupção. Eu acho que é uma coisa muito boa você estar tendo sendo uma corrupção, propondo a corrupção, influenciando a corrupção como político, porque você não está só pegando dinheiro para você. Você está distribuindo o seu país à vida das pessoas que moram nele, que vivem no seu país. A gente está aqui com o Gerardo Andrade, que é um radialista que participou da palestra sobre política hoje. E a pergunta que eu faço para o senhor é sobre a democracia. Você acha que é o melhor sistema de governo para o nosso país? Com certeza, absolutamente. É o melhor regime para o nosso país, mesmo ela estando num momento fragilizada, tendo as suas ruínas. Mas jamais o Brasil pode se exaurir desse regime, porque já vivemos momentos negros, como a ditadura. Alguém disse, não, mas na democracia é a corrupção. Mas na ditadura também, mesmo com as obras faraúnicas, tamanhas infraestruturas, quando o Brasil teve uma ascensão em investimento, crescimento econômico, mas tudo debaixo do tapete foram escondidas muitas sujeiras da corrupção brasileira. Bom, muitos criticam a chamada ditadura, porém, eles não procuram pesquisar, até porque existem professores manipuladores. Eles distorcem a realidade que querem colocar as pessoas contra a ditadura. Porém, o melhor ato também é a pesquisa. O político da ditadura, ele liberou a Constituição. Porém, a Constituição, segundo ele, liberada, foi criada para servir a bandidos. Por bandidos, foi criada e a bandidos, ela iria ser. Eu acho que para o nosso país, ele não seria o melhor sentido de um governo, não por ser uma democracia, mas pelas leis, pela Constituição. A Constituição é muito falha e faz com que a democracia não seja eficiente. Eu não estou falando aqui que seria necessária uma ditadura, mas sim um governo mais firme, mais, como eu posso dizer, mais conservador, em parte. Pois os pensamentos dos últimos governos distorceram um pouco a realidade. Eles fazem uma coisa e falam a outra. E é muito complicado você falar disso, porque o pessoal tem um preconceito muito grande. Tipo, se você fala, ah, eu não comporto com a democracia, ah, fascista, você quer a ditadura. Não, é isso. Não que a democracia seja uma coisa ruim, mas é que as pessoas, o povo, ele não faz com que a democracia aconteça. A nossa democracia, ela é inexistente. Bom, a gente está aqui com o doutor Geraldo Rocha, que ele é advogado e participou aqui da palestra sobre política aqui na escola. E eu queria fazer a pergunta. Sabendo que as eleições estão chegando, qual o conselho que você dá sobre a importância do voto para aqueles que vão votar esse ano, já que é uma escola de ensino médio e muita gente vai começar nessa vida política esse ano? O voto é uma conquista histórica, né? É uma luta nossa. Quantas pessoas derramaram seu sangue para ter o direito do voto? É algo que devemos zelar, até porque, mediante o nosso voto, estaremos definindo o nosso destino, porque nós somos governados por nossos representantes. E aí, a gente tem que ter uma consciência de que esse voto é importante, porque vai mudar destinos, vai influenciar na vida de um país, e que a gente possa analisar cada proposta de candidatos, de partidos políticos, a sua ideologia, o que vem a trazer para que o país continue crescendo, se desenvolvendo.